Nossa língua nós, nossa língua Olá, começa aqui mais um Nossa Língua Portuguesa. Hoje eu converso com uma testemunha privilegiada dos últimos 40 anos da música brasileira, da música popular brasileira. Eu converso com o jornalista, com o produtor musical, com o revelador de talentos, com o letrista Nelson Mota. Você vai recordar alguns dos sucessos que ele, Nelson, escreveu. Não saia daí, eu volto já já. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa, nossa língua. Nelson Mota. Pasquale, um prazer estar aqui com você, seu leitor. Puxa vida, e eu, seu cantor. Obrigado. Desde o cantador, que é a primeira letra da qual eu me lembro, talvez você escreveu alguma antes ou foi a primeira ona essa? Eu escrevi antes o Saveiros, que a gente ganhou o festival. Escrevi de onde vens aquela dor de amor quando não passa, é porque o amor... Eu tinha 20 anos, não sabia nem o que estava dizendo ali. Tudo isso década de 60, meio da década de 60, metade ali, você participando de festivais também, não é? O cantador participou. O cantador foi, participou, a Elis Regina ganhou a melhor intérprete com o cantador. Puxa vida, e você tinha míseros, entre aspas, no bom sentido, claro, 21zinho, depois de ter sido na escola, como é que é a história? Você foi reprovado? Eu fui reprovado em português duas vezes, Pasquale. Hoje eu tenho até um certo orgulho disso pela minha resistência, né? Primeiro na segunda série, que era o ginásio, não sei o que é isso hoje, é o primeiro grau. É o primeiro grau, é. E depois na primeira série do segundo grau, que foi pior ainda, que eu fiquei para a segunda época, recuperação, que se chama... É. E levei bomba na recuperação, tinha que tirar nota 4, tirei 2. É. E, no entanto, eu vivo disso, vivo de escrever como jornalista, como escritor e como letrista. Então, pessoal reprovado, não percam as esperanças. E eu acho que eu aprendi a escrever lendo, lendo livro de todo mundo, que eu sempre adorei ler. E acho que eu não fui muito feliz com os professores, que nessas duas vezes, eles só davam gramáticas e regras. Nunca me lembro de ter feito, mandar ler um livro, ou ter uma análise literária, nada disso. Era só aquele decoreba e a regra, que pode isso e outra, ortografia, tudo. Eu achava aquilo uma chatice. A gramática pela gramática. É, a gente não tinha uma ligação com a escrita real, né? Ou com a fala real. Eu acho que eu aprendi mesmo, e acho que você concorda com isso, que você lendo os grandes autores, você aprende sem sentir ali. Claro, claro, claro. Funciona como um espelho que serve de farol até, né? Isso. Parafraseando algum poeta aí. Por falar nisso, Nelson, você teve na vida algum professor que duvidou de algum texto seu? Isso é uma história muito comum na vida das pessoas, sobretudo daquelas que escrevem bem. Ah, esse texto não foi você que fez. Zero. Não é possível. Você se lembra? Aconteceu isso com você? Não. Essa vez que eu tirei dois e precisava quatro, eu me lembro sempre, era um tema da redação, era a leitura é o pão do espírito. E eu realmente fiz uma redação pavorosa, sabe? Então, isso é o máximo que eu me lembro dessa pior, eu diria até que eu mereci essa nota dois. Mas nunca... Logo depois disso, que eu fui reprovar, eu tinha 17 anos. Então, eu fui fazer esse madureza, como chama isso, esse 3 em 1 ali. O supletivo. O supletivo. Aí estudei feito um louco. Então, eu fiz o supletivo no fim do ano, fiz o vestibular em seguida, entrei na faculdade com 17. Faculdade de Direito, que foi outro equívoco. Mas, os meus colegas estavam ainda na segunda série do segundo grau e eu já estava na faculdade, detestando. Você chegou lá até o fim? Não, fiz um ano e pouco e depois fui fazer design. Eu fui na segunda turma da ESDE, no Rio Escola Superior de Desenho Industrial. Também não terminei mais lá. Ali eu aprendi muito. Eu fui aluno do Décio Pinhatari, fui aluno do Zuenir Ventura. Tive professores maravilhosos e... Por causa... Eu tive um professor... Tinha um professor... Veja o contrário. Na ESDE, o Zuenir Ventura era o nosso professor. Não chamava português, chamava comunicação verbal, uma coisa assim. Porque ele estudava design, precisava de aprender a escrever para apresentar os projetos, as teses e tudo. As aulas do Zuenir eram tão maravilhosas que eu acabei largando a faculdade de design para ir fazer um estágio no Jornal do Brasil para ser jornalista. E estou aqui até hoje. A importância de um professor que motive os alunos, né? E o Zuenir Ventura, para quem não se lembra ou não sabe, é autor, entre outros, de um livro obrigatório, né? 1968, o ano que não... Eu nunca lembro se não terminou ou não acabou. Que não terminou. Que não terminou. E acho que... E também tem outro grande livro que é o Cidade Partida, né? Sobre o Rio de Janeiro, o Vigário Geral e tudo. É um querido amigo... Fundamental. Grande escritor. Como é que você foi parar na letra de música? Eu fui parar porque a gente... Nós éramos uma turminha de amigos no Rio de Janeiro. No começo dos anos 60, o Edu Lobo, o Francis Raim, o Dori Caymmi, os dois irmãos vários, Marcos e Paulo Sérgio. Também vinham de São Paulo, o Chico Buarque e o Toquinho, estavam sempre lá. Eram todos anônimos. Uma turma fraca. Uma turma fraca. É, o pessoal querendo fazer música. Ninguém tinha música gravada ainda. Estavam ali, eram uns garotos que queriam fazer música. Então eu fui estudar violão naquele tempo, porque quem não tocasse violão estava morto, não namorava ninguém, as meninas não olhavam. Era uma linguagem. Para os tímidos, então, já dava um reforço. E estudava violão. Eu não tenho esse dom musical, esse talento. Sabe, as pessoas que têm aquilo que já... Eu tinha uma paixão pela música e um grande esforço, determinação. Estudava aquele violão, fui aluno do Roberto Menescão. Mas também não sou bobo. Rapidamente eu olhei e falei, meu Deus, eu não vou tocar nunca com esses caras. Nunca. Porque eles tinham essa coisa natural do músico, né? Ah, então eu vou fazer letra de música, que tem poucos fazendo aí. Nisso aí, eu me garanto, mais ou menos, que eu escrevia poesia. Gostava de literatura, de letras de música. Aí comecei a fazer letras para o Dori Caymmi. E aí foi, foi, foi. Me tornei parceiro depois do Lulo Santos, da Rita Lee, do Djavan, de tanta gente. Gente, ganhei minha vida com isso. Mas foi um momento de iluminação ali. Vou cair fora, né? Já que eu não vou parar. Porque o pessoal, a turma era brava, né? Do Lobo e companhia dela. Eles pegavam um violão, eles falavam, pô, esse cara parece que já nasceu tocando. Aí eles eram, era uma facilidade aqui. E por falar nesses seus parceiros mais recentes, entre aspas, né? Com alguns você fez até letra em português de músicas estrangeiras, versões, né? Por exemplo, Pino Daniele, se não me engano, você chegou a... Fiz, é uma das minhas letras que eu mais gosto. Isso aí eu queria até que você pudesse me esclarecer. Eu nunca fiz letras, fiz uma ou outra, assim, realmente uma versão, uma tentativa de tradução e adaptação daquilo. A maioria das chamadas versões que eu fiz de músicas estrangeiras, na verdade, são letras absolutamente originais. Essa música do Pino Daniele, Bem que se quis, que foi um grande sucesso. Com a Marisa Monte, eu conheci o Pino na Itália, aí quando eu morei lá. E eu ouvi aquela música, que música linda. Eu falo italiano bem, eu morei dois anos lá, mas a letra é metade em italiano e metade em napolitano, que eu não entendo nada, como você sabe, é outra língua. É a história, é a língua dos meus pais. Então eu fiz uma letra como se fosse uma melodia sem letra, o do Lulu Santos, que tivesse mostrado uma melodia sem letra, e eu fiz a letra totalmente original. Agora vim pra perto, vem, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo, e eu me pergunto sobre o meu. Ei, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Anos depois, quando eu voltei à Itália, mostrei pro Pino Daniele a gravação da Marisa, ele delirou, ele achou deslumbrante, disse que ele não entendia nada, né? Ele não entendia nada, mas o som das palavras era deslumbrante pra ele, ele achou muito mais bonito do que como soavam as palavras da letra original dele. Então muitas letras que eu fiz bonitas pra músicas estrangeiras são letras originais. O que você fez em Dancing Days? Como é que é a história do Dancing Days? O Dancing Days foi um... eu tinha a minha discoteca, né, a Dancing Days, que durou quatro meses só, mas... No Rio, isso? No Rio, em 76. Foi uma sensação aquilo, lançou as frenéticas, que eram garçonetes ali que cantavam uma coisinha ou outra. A coisa foi um sucesso tão grande, que quando Gilberto Braga escreveu a novela, ele falou, essa novela era sobre o ambiente de discoteca, ele falou, tem que chamar Dancing Days. Agora, Dancing Days o nome era meu, então a TV Globo me comprou o nome Dancing Days, na verdade por uma besteirinha e tudo, porque, sei lá, valeu a pena. E aí não dá pra me adoçar a boca, mas... E você faz a música de abertura da novela. Então eu fiz com o Rubens Barra, que era o pianista das frenéticas, e nós fizemos... A música é dele, a letra é sua? A letra é minha. Eu acho que, Tascualha, letra de música, acho que tem que ser... Música antes de ser letra, tem que soar bem, primeiro, né? Tem um som bom, porque a rima, isso tudo na poesia escrita, tem até a menor importância, mas dentro de uma música, uma rima interna ou no final do verso, isso dá um ritmo danado na história da rima. A letra de música tem que ter ritmo e sonoridade, né? É verdade, ler uma letra, às vezes, no papel, às vezes não diz nada, né? Eu acho que nunca funciona, rarissimamente funciona, lido. Eu acho que tem grandes letras, tipo do Jorge Benjó, do Djavan, que são coisas loucas, que não tem essa coisa literária, que são letras que estritamente musicais mesmo, sonoras, eu acho isso admirável, eu acho que a letra... Mas quer dizer o quê? Quer dizer o que soa, né? Antes de entrar no livro, a gente vai falar do Noites Tropicais, é claro, mas você é parceiro também naquela obra que a Rede Globo usa no fim do ano? Sim, o Novo Tempo. O Novo Tempo, né? A letra é sua e do... Do Paulo Sérgio Valle, a música é do Marcos Valle. Nós tínhamos uma... Em 70 nós tínhamos uma companhiazinha de jingles, nós três, e a TV Globo encomendou pra gente um jingle de Natal, um jingle só. Era pra entrar 15 dias e tchau, acabou, nunca mais. E a música foi um sucesso, então aquele Natal virou uma coisa... Eu nunca imaginei... E pra te dizer a verdade, eu não me orgulho muito daquela... Aliás, não me orgulho nada daquela letra. A única coisa que eu acho que é bacana ali é esse pedacinho final. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Que é uma coisa mais... Democrática. Generosa, mais democrática, assim. Porque... No começo, aquilo eu não gosto, não. Se eu pudesse, mudava. Ah, é? Daqui a pouco você pensa no assunto e quem sabe mude. Tem uma letra que você fez, da qual eu gosto muito, música do Guilherme Arantes, Coisas do Brasil. É uma das minhas favoritas. É, é tão bonito. E a gravação é bonita, a voz do Guilherme. O que que pintou nessa hora que você escreveu isso? Essa música, hein, olha, eu tenho um... Em 86, era o auge do rock no Brasil, do rock Brasil, onde eu estava profundamente envolvido naquilo que eu... Era dono do Noites Cariocas, lá no Morro da Urca, onde praticamente todas essas bandas, Titãs, Legião, Paralamas, Cazuza, Bano, todo mundo começou ali, né? E eu estava muito envolvido com aquilo. Rock só aconteceu no Brasil porque já foi redemocratizado. Rock com censura, com repressão, não dá régua. E eu achei bacana fazer com um músico pop, rock, como o Guilherme, que fez uma bossa nova, né? Uma estrutura de bossa nova. Então, ali naquela letra, eu pude voltar a meu primeiro amor, que é a bossa nova, e fiz uma letra com aqueles ambientezinhos da bossa nova, do bar a beira-mar, da praia, da saudade, de tudo. E é uma das minhas letras que eu mais gosto. Foi tão bom te conhecer, tão fácil te querer, triste não te ver, por tanto tempo é bom te encontrar, quem sabe feliz, com a mesma alegria de novo. Eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a conversa com o Nelson Mota, e a gente vai falar do livro que o Nelson escreveu há pouco tempo, que está por aí fazendo um baita sucesso. Até já. Estamos de volta conversando com o Nelson Mota, uma espécie de factótum, né? A gente disse no começo, tudo o que ele já fez e faz na música brasileira. Personagem vivíssima de toda essa história dos últimos 40 anos da música brasileira. Antes de falar do livro, eu não resisto à tentação de falar de uma letra importante que você fez, música do Lulu Santos, né? Como uma onda, né? Queria que você falasse um pouquinho. Essa é talvez a minha música mais popular, né? Popularíssima. Tem dezenas de gravações. No mundo, né? É, e é uma coisa que me dá alegria, que eu tenho a sensação que é uma música que todo mundo gosta. Que o cara está triste, daí ouve aquilo, dá um real, se explica um pouco, ou está alegre, a música funciona. Isso é a maior alegria que um compositor pode ter, é ver aquele show, o Lulu começa a cantar. Nada do que... E todo mundo canta, e você vê que as pessoas estão felizes com aquilo. Isso é a maior alegria que um compositor pode ter. Nada do que foi, sei lá. E todo mundo, o cheiro que já foi o dia, tudo o que passa, tudo o que é que passará. A vida tem em conta, Música Aliás, era uma música para um filme Que o filme chamou Garota Dourada Foi um fracasso retumbante E a gente, o diretor Antônio Calmon Ele tinha feito antes O Menino do Rio Que nós fizemos as músicas, foi um grande sucesso Vamos fazer a sequência agora Bom, isso nunca dá certo O 2 Então, quando o Lulu me mostrou aquela melodia Cara, sinto o cheiro de gol Isso é um ritmo, que era uma melodia maravilhosa E foi um tempo que eu estava lendo muito Muito envolvido com filosofias orientais Com Zen Budismo Eu tinha lido Arte do Arqueiro Zen Tinha lido um livro maravilhoso Do Jorge Luiz Borges Que chama Buda Que é um Buda visto pelo Borges Que é uma maravilha Eu estava, vivia esse contraste Assim, ao mesmo tempo vivendo no Rio de Janeiro Naquela explosão da redemocratização De Rock Brasil No Noite Carioca Uma era totalmente de excessos totais Uma explosão de tudo Então, eu fui buscar Que iria ao mesmo tempo Encontrar alguma paz Alguma serenidade no Zen Ali, né? Até encontrei Mas quando veio aquela melodia do Lulu Eu juntei essas coisas Zen que eu estava estudando Com aquele ambiente de verão Era janeiro, no Rio de Janeiro De praia, de surfistas De cocotinhas Que chamavam na época as garotinhas É verdade, é Cocota Tinha esquecido essa pedra Tanto que a música Tem um subtítulo ultra irônico De Zen surfismo Que tem essa coisa Que é muito Esse eterno retorno A onda Que vai, vem E se integra no mar Uma metáfora Clássica metáfora da existência, né? Nunca é a mesma Sempre E tudo Mas nesse ambiente de praia E tudo Então Tinha o Zen surfismo Que é um absurdo E tem um pouco de Vinicius aqui A vida Tem, meu A citação literal Do Vinicius Do Hoje é sábado Hoje é Porque hoje é sábado Dia da criação Que é memorável, né? Porque hoje é sábado Os bares estão cheios De homens vazios Que hoje é sábado A vida vem onda A vida vem onda É uma maravilha Aquilo é um texto belíssimo Belíssimo Que vale a pena É um sábado Que você quer ficar Deitado numa banheira De água morna Comendo papos de anjo E ouvindo no máximo A mulher amada E por falar em mulher amada E por falar em Vinicius E por falar em música brasileira Em passado E em presente Vamos mostrar aqui Eu não preciso apresentar Todo mundo conhece, né? O Noites Noites Tropicais Com essa capa do Luiz Stein Com esse amarelão Aí só dá ele Na livraria Da editora Objetiva, né? Lá dos nossos amigos Do Rio de Janeiro Do Feit Do Alfredo A Isa Pessoa Que me ajudou muito Na edição desse livro No Brasil nos anos 80 Quem estava no Rock Brasil Não estava na Bossa Nova E vice-versa Eu sou uma das poucas pessoas Que tive esse privilégio Por outro lado Também é contar a história Dos meus amigos Que esses grandes personagens Da música brasileira Desde os anos 100 São meus amigos pessoais Muitos deles Amigos queridíssimos E a maioria deles Amigos E sobretudo Porque eu entendo Que a música popular É o maior tesouro Que a cultura brasileira Produziu É a maior contribuição Aliás, uma das raras Que o Brasil deu Para a cultura Desse século XX Para a beleza Para a alegria do mundo É a música popular Você pode falar De literatura brasileira No exterior Se fala do Machado Se fala do Jorge Amado Pode falar do Paulo Coelho Tem um ou outro Guimarães Rota Que são traduzidos Cinema também tem um ou outro Tem o Centro do Brasil E coisa Não tem isso Para o cinema brasileiro No exterior É verdade Difícil Cara ri Agora Quando você fala Música popular brasileira Tira um chapéu Para você Nos Estados Unidos No Japão Na Europa Em qualquer lugar Então essa é A nossa grande contribuição Eu queria dar esse motivo De orgulho Para os brasileiros Para as minhas filhas Eu tenho três filhas Mais nova Tem dezenove anos Que não viu Nada disso Então Para ter esse motivo De orgulho Dessa produção Maravilhosa E ao mesmo tempo É a história Não é uma história Embora se lembra Não é uma história Do Nelson Mota É uma história Da música brasileira E desses grandes personagens Que construíram Esses malucos Doidões Irresponsáveis Gênios Caretas Tem de tudo Ali Sem preconceito São esses Que construíram Essa história Linda Então Acho que é muito importante As pessoas saberem O quanto de bonito A gente já fez Alguém já brigou Com você Por causa do livro Ou não? Não Porque eu não tenho Tem uma frase Que eu falei aqui Quando estava lançando o livro Está escrito aí Até no livro Eu nunca perdi Um amigo Por causa De uma notícia Os jornalistas Digo Primeiro Eu acho que Quem trabalha Cobrindo política Economia Administração pública Tem que perder Não pode ter amigo Não pode perder notícia Tem que mandar pau Tem que entregar tudo Tem que denunciar Essa é uma função Da imprensa Quem trabalha Com cultura Com outras coisas Eu não fui crítico De música Que tem obrigação De escrever uma crítica Por dia Eu fui colunista De jornal Quando eu gostava De um disco Eu escrevia Quando não gostava Eu acho que o pior castigo Eu ignorava Completamente Então como Eu sou um jornalista Híbrido Porque Antes esse jornalista Já era compositor Antes já era amigo Dessas pessoas Então como eles Sempre me honraram Muito com a confiança E eu sempre honrei isso Eu nunca Invadia a privacidade De ninguém Eu sabia os limites Em retribuição Então todas essas estrelas Me davam em primeiríssima mão Milhares de notícias As melhores e as piores Que os outros jornalistas Não tinham Então pode ser encarado Isso até como uma esperteza Eu me lembro bem De você no jornal Hoje Na TV Globo Na década de 70 E você sempre dava ali Notas relativas Ao que havia de bom Na música brasileira Quer dizer Muitos de nós Aprendemos com você Também Entre outras tantas Figuras importantes Mas aprendemos com você Assim Tivemos orientações De bom gosto musical De isso Sempre bataria Eu tinha um critério também No tempo da ditadura Que essas novas gerações Não sabem como Como foi horrível aquilo Viver naquele tempo E tudo Eu falei Era tão difícil Você ter um espaço Num jornal Um espaço Numa televisão Então eu achava Que eu tinha que usar isso Pra jogar um pouco de luz Nas coisas que estavam Na sombra Que estavam escondidas ali Em vez de gastar meu tempo Gastar a paciência do leitor Só pra falar mal Do show De um medalhão Pra espetar o ego De um medalhão Isso é criança Isso é besteira Isso não é crítica Nelson Cartão Vermelho Você escreveu sobre futebol Também Já um outro livro Outro Confissões De um torcedor Cartão Vermelho Pra nós Aqui o tempo Acabou Muito obrigado Obrigado a você Pasquale Obrigado a vocês Vamos lá Vamos lá Sempre pra frente Viva a música brasileira Viva a música brasileira A gente volta Já já Nossa língua portuguesa Eu já disse aqui Várias vezes E não me canso De repetir Atire a primeira pedra Aquele que nunca Teve dúvida Na hora de escrever Uma palavra Da nossa querida Língua portuguesa Eu vou chamar Marisa Monte Pra cantar Uma belíssima canção Do Pino Daniele Compositor italiano Com letra feita em português Pelo querido Nelson Mota Preste atenção Logo no comecinho A duas palavras Cuja grafia Talvez Vamos ver Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Quis e feliz Rimam Quis rima com feliz Feliz adjetivo Termina em Z De zebra Desses adjetivos Terminados em Z Como feliz Como capaz Como voraz Como feroz Fazem ser substantivos Substantivos abstratos Com C Velocidade Ferocidade Capacidade Felicidade Não é? Agora Feliz Termina em Z Rima com quis Que se lê do mesmo jeito O S e o Z Aí tem o mesmo som Mas Quis Como eu já disse Sem querer aqui Já entreguei a rapadura Quis Se escreve com S Não se escreve com Z Quando você conjugar o verbo querer Quando você conjugar o verbo querer Esqueça a letra Z Esqueça Não existe Z Nas formas do verbo querer Quis Quiser Quisemos Quisesse Quiseram Todas essas formas Se grafam com a letra S Esqueça a letra Z Ao conjugar o verbo querer É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua